Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira e que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas! Hoje, pela manhã, saiu a notícia que o secretário de Educação, Felipe Camarão, testou positivo para o Covid Eu fico muito preocupado porque nós estamos sem leitos de UTI Então eu rezo para que o secretário tenha, pelo menos, uma doença leve Que ele não tenha sintomas, que ele não sofra E também temo que o secretário de Educação, já que está chegando no governo E nós precisamos tanto dele, ele trabalha tanto Está chegando perto Eu sei que o governador Flávio Dino tem uns cuidados pessoais muito intensos E deveria servir de exemplo para todo mundo Desde o trabalhador mais humilde até os cargos mais elevados da nossa República Deveriam ter o governador como exemplo Porque é um homem cuidadoso, antes de ser um gestor cuidadoso Mas, chegando tão perto E algumas cidades brasileiras, alguns estados Começando a tomar providências mais agressivas quanto ao isolamento É bom que a gente se prepare Principalmente você Você que é trabalhador Que trabalha hoje Para comer amanhã Você que é o primeiro penalizado Mas É uma questão de saúde Já falei várias vezes Que a saúde é o nosso bem maior Então vamos rezar Para Que o secretário de educação Passe por essas sem maiores sofrimentos E que isso sirva Para que Os cuidados sejam intensificados Porque a coisa está braba Enfim Mas Hoje nós vamos falar aqui de Política É um assunto que a gente fala há pouco Estou brincando E nós vamos falar do assunto principal Se o senhor e a senhora abrirem os Os sites, os jornais Por aí Tudo é Lula Tudo é Moro Tudo é STF E tem que ser mesmo Porque Essa história É uma história obscura E como tudo aquilo que é obscuro E que diz respeito à coletividade Ao Estado À República Tem que ser clareado Para conversar um pouco mais Já que eu convidei o presidente Do diretório estadual do PT Já umas três ou quatro vezes Para vir aqui Ele nunca veio O vice-presidente veio E Hoje nós conversamos com ele Franci Marmello Seja muito bem-vindo Aos analistas Vice-presidente Muito obrigado É um prazer estar com vocês O Felipe Luiz Pedro Geraldo É uma honra estar nesse espaço Fazendo essa discussão política Que é o que move Uma parte da população brasileira E nesse momento que nós estamos Debatendo temas tão relevantes Como Lula Moro STF Fachin Nós não poderíamos nos furtar De estar aqui conversando com Nobres companheiros Fica à vontade Filipe Você está ansioso Eu vou até aproveitar aqui Luiz Pedro é de casa Luiz Pedro sabe tudo Que precisa ser perguntado Para o PT Melhor Luiz Pedro sabe Muito mais Do que muita gente no PT Talvez mais que o vice-presidente não Digo uma coisa Meu grande vice-presidente Augusto Lobato Nosso presidente Diz que ainda é muito cedo Para discutir política Que primeiro Precisa se sacramentar A inocência do Lula Quer dizer que só depois Que todo mundo tiver certeza Que o Lula É inocente É que nós temos que começar A fazer campanha política Nesse país Que loucura é essa? O mundo e o Brasil Vem depois do Lula Como é que fica isso? De fato A política Ela não tem nem tempo Que a gente não possa discutir A política Porque ela está no sangue Está na veia de todo brasileiro Principalmente Então a cada momento A cada ação Que nós estamos fazendo Faz parte do contexto político Entretanto Eu não sei Qual é Que termo ele está usando Essa fala Mas sobre o presidente Lula Nós já temos um presidente O presidente Lula Apto para participar do processo Agora tem algumas coisas Que ainda precisam ser Claramente Colocada a sociedade A questão dos processos Como vai se dar Esse outro momento Mas hoje ele está apto A participar do processo Então É possível Que Algumas pessoas Ainda acham Que não é momento De discutir Entretanto Há três dias Que nós estamos vivendo aí É o assunto Que está latente Na sociedade E principalmente No povo brasileiro Que o Lula É um nome Que está aí Colocado E para o debate Obviamente Que a fala dele hoje Disse E expressou Que o nome dele Ainda não foi lançado Como candidato Porque esse não é O debate principal A questão de uma candidatura Mas O debate com a sociedade Já está no momento exato De fazer Fique à vontade Professor Olha Nós Vimos aí A decisão Do Fachin Que restabeleceu A elegibilidade Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva E As coisas assim Parece que mudaram Da água para o vinho De ontem Para Para hoje Já duas pessoas Me procuraram Uma querendo saber Como é que faz Para ser candidato A deputado estadual Pelo PT E outra É dizendo Que Está disposto A ser candidato A deputado federal Inclusive Querendo Meu Apoio Então Eu acho Que isso aí Essa Essa situação Nova Que está Está se vivendo Ela É de fato Surpreendente Porque foi Pegou assim A maior parte Da população De surpresa Que não esperava Que isso viesse Tão cedo Quanto Quanto aconteceu Como é que você Analisa isso Pois é De fato A decisão Do Fachin Nos surpreendeu Porque historicamente Nos últimos períodos Que nós estávamos Vivendo A assessoria jurídica Do Lula Quem acompanhava O processo Vem falando Claramente Desses equívocos E apresentava Lá desde 2016 Mas com a decisão Monocrática Que ele tomou E que Nós temos A clareza Que vai ser Reforçada lá Pelo Supremo Ela de fato Mexe com a Conjuntura política Do país Por quê? Porque nós estamos Tratando de alguém Que presidiu O Brasil Por oito anos Além disso Foi candidato Desde quando O partido Foi fundado Então é Uma pessoa De expressão No Brasil Que historicamente Participou Das eleições E Também Tem uma Uma aceitação Muito grande Nós temos Só que Lembrar Que a saída Do presidente Lula Do governo Ele saiu Com mais de 80% De aprovação Obviamente Que depois disso Teve vários fatores Vários fatos Que foram Colocando ele Em situações Adversas Que polarizou Também Muitos fatos Que a imprensa Trabalhou nesse período Então a conjuntura Então a conjuntura muda Naturalmente O partido A qual ele pertence Que é o PT Ele Nós já vimos Já Vivenciamos isso Em outro momento Muitas pessoas Procuram o partido Nesse momento Para participar Do processo eleitoral Para disputar Eu acredito Que a maioria Por ter identidade Do bom partido E alguns Porque vê que a conjuntura Também é favorável Portanto eu acho Isso muito Salutar E muito positivo Obviamente que no PT Tem critérios Para filiações Para participar Do processo Mas a procura É muito Eu acho Uma posição Muito Positiva Para o PT Nesse momento Em que vivia Estava vivendo Um período De muitas Situações Adversas Nós passamos Por um período Que o PT Era criminalizado Ainda tem Muitos ranços Disso Mas eu vejo Que está Levantando Um outro movimento Que é muito positivo Para o partido Dos trabalhadores Pelo que ele construiu Ao longo do tempo Você falou Não, não Pode ficar Você falou Que o PT Tem muitos Critérios Para que alguém Seja candidato Por eles Quando eu conheci O PT De fato Tinha Nos anos 80 Eram muitos estudantes Muitos agricultores Eram muitos Militantes Guerreiros Mesmo de bandeira Depois Não Começou Entrou um monte De coronel Que tinha sido Prefeito Não sei quantas Vezes De interior Ou seja Quando o PT Estava lá em cima Todo mundo Quis ser candidato E esses critérios Parece que não Ficaram tão rigorosos Assim Vice-presidente Está rigoroso Demais? Está rigoroso Novamente? Não Não é que Tenha Por exemplo Se o Cabão Quiser ser candidato Lá pelo PT Pode? Só para lembrar O Cabão Tem uns 15 processos Por improbidade administrativa No Ministério Público Não sei se foi condenado Por algum Mas tem uns 15 processos Sim Veja só Geraldo Quando eu falo O que são os critérios É que nós temos Regras E tem um rito Dentro do PT Para que cada filiado Quando pede a filiação Ele cumpra Primeiro Ele vai colocar o nome dele A solicitar a filiação Tem os diretórios municipais Quando ele não é uma figura pública Ele tem um processo De acompanhamento E aí pode haver Algum filiado Pode vetar A direção vai analisar E depois aprovar ou não Certo? Esse é um critério Para uma pessoa Física comum As pessoas de expressão política Além de solicitar Esse pedido Junto à direção Municipal Ele tem que ser avaliado Pela direção estadual Ou pela direção nacional Então esses critérios Eles existem Agora obviamente Que no fator político Tem vários nomes De expressão Que já cumpriram Já foram candidatos Do PT Que alguns deles Foram figuras Que de algum modo Criou até certos constrangimentos Nós reconhecemos isso Por exemplo Delcínio Amaral Foi um desses fatos Que talvez você nem citou E foi um senador Eleito pelo PT Que passou por momentos lá Adversos E depois foi expulso Pelo partido Então a conjuntura política Muitas vezes vai trazer Figuras públicas Que talvez Vai ter algum questionamento Entretanto Todos eles são discutidos Internamente Só para você ter ideia Nesses últimos tempos Eu acho que o Luiz Pedro Já acompanhou O Valdir Maranhão Fez um pedido De filiação ao partido E a direção estadual Foi negado Não por ele ter Alguma coisa Que abonasse Mas é porque De fato Dentro do PT Ele passou pelos critérios Da direção estadual E a direção avaliou Que não era A filiação dele Naquele momento Não era estratégica Não era Bem-vindo ao partido Entendi E o Valdir Maranhão Estava meio em baixa Naquela época Eu me lembro A gente volta já já De volta aqui com os analistas Estamos discutindo O tema do momento Que o país inteiro discute E que é um tema Que altera toda A vida De todos nós brasileiros Que é A luta pela presidência Da república E A avaliação De quem está Por lá Ou quer estar Eu peço licença Os colegas Eu vou fazer uma pergunta Rápida aqui Depois eu deixo tudo Para vocês Até esse E o resto do bloco Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Bote aí aquela capa Do imparcial De ontem Meninos Que eu quero até mandar Um abraço Olha aí Gente Eleições 2022 De volta ativa Lula lá E Roseana aqui Pronto Eu quero primeiro Parabenizar Os colegas do imparcial Que é É uma capa Muito bem feita Por que? Lula sempre foi muito Pode tirar Eu te volto aqui Para mim Obrigado Lula Sempre foi muito ligado A família Sarney Não tanto a Roseana Mas por tabela sim Foi muito ligado Ao pai dela Que foi um dos grandes Ajudantes de Lula Quando ele foi Presidente da república E ele inclusive Foi contrário A direção estadual Do PT Por duas vezes Aqui o PT A direção estadual Decidiu uma coisa E o presidente Chutou A decisão Para o lado de lá É claro Que essa capa Faz menção Que essa semana A governadora Roseana Diz que tem a intenção De ser candidata Aí os meninos Fizeram essa capa Tem uma dose De humor Reconheço Mas é uma bela capa E aí Francimar Não tem um medo Lá no PT De Lula Voltar E voltar Esse apoio Aqui De reverter Um quadro Que foi revertido Olha Geraldo Demais Receio Quem faz política Não deve ter Nós temos que estar Preparado Para o momento Em que as situações Adversas Podem surgir Entretanto Nós estamos vivendo Um outro momento Esse momento Em que A direção nacional Ela compreendia Que esse papel É que a direção estadual Teria que cumprir E a direção estadual Foi na contramão Da decisão Da direção nacional E aí nós temos Que compreender Como é que funciona O partido Nós temos instâncias E ela tem Uma sobrepõe a outra Então as decisões Aqui elas tem que ser Analisadas Pela direção nacional A decisão Do diretório Estadual Foi uma E a direção nacional Entendia que a tática Eleitoral Naquele momento Era outra E obviamente Que com essa Com essa decisão A direção estadual Só tinha que cumprir E os que não cumpriram Simplesmente ficaram A margem da decisão Mas isso foi No primeiro momento Na segunda decisão Que já foi O Flávio Dino Sendo candidato A diferença A posição da direção Já foi outra Ela liberou Os demais companheiros Que não concordavam Com a decisão Entretanto A direção Que nós falamos O CNPJ Ficou na aliança Que estava compondo Com a Roseana Portanto Eu vejo Com muita tranquilidade Quando vem Essas discussões Para o partido O partido Tem que ter maturidade E é isso que nós Temos que buscar A cada dia E a gente viu Hoje mesmo Na fala do presidente Lula Ele falando sobre isso A necessidade De fazer o diálogo Com os campos políticos Que tem no Brasil Que tem pontos Que convergem No nosso debate Obviamente Que aqui no Estado Maranhão Nós temos clareza Qual é o lado Que nós estamos Hoje Como é que nós Estamos compondo Entretanto Esse debate Vai fluir Vai acontecer E para isso A direção Estadual Tem que ter Essa tranquilidade De fazer Essa discussão Eu vejo O seguinte As figuras Os nomes Que o Maranhão Sempre produz Na política Ele tem Algo bem relevante Eles conseguem Ficar no patamar Da discussão Nacional Portanto A direção Estadual Também do PT Tem que estar Preparada Para esse momento Porque essas Discussões Passarão Pela direção Estadual E sabendo Que as decisões Aqui Ela pode haver Mudanças Alterações Na direção Nacional Então Quem está Compondo o campo Da executiva Do partido Ele tem que ter Essa compreensão Claramente Entendi Eu gostei Do começo Da fala Do vice-presidente Luiz Pedro Quando ele falou Que não pode ter medo Quem faz política Eu me lembrei De um ditado Maravilhoso Que diz Que quem tem medo De digerir Não come Fique à vontade Eu queria Fazer uma Pergunta Em relação A questão 2022 Para mim Está muito longe 2022 Para mim Está longe Você sempre Falou isso Esse teu relógio É lento É verdade Mas é lento Esse teu relógio Eu não sei Onde é que tu comprou Esse relógio Temos Problemas Que são Urgentíssimos A começar Da própria Questão Da pandemia Então Acho que Nós não podemos Ficar Voltados Para um Acontecimento Que vai ocorrer Em outubro De 2022 Mas temos Problemas Urgentes Problemas Do momento Questão Do auxílio Emergencial A questão Da vacinação A questão De o Brasil Retomar A luta Pelo emprego Então Essa questão São Coisas São questões Que tem Que ser tratadas Agora Ou seja Não basta Se ter um candidato A presidente Da república Em 2022 Tem que ter Propostas Para o momento Você acha Que isso O PT Tem É importante Quando o Luiz Pedro Fala na questão Do tempo De fato Tem duas Análises São Para 2022 Colocando Como um relógio Como o tempo Em outubro De 2022 Nós temos Quase 600 dias Aí a gente pode achar Que está muito distante Mas na construção Política Um ano É coisa muito rápida Então nós temos Que pensar Em dois parâmetros Nós temos que pensar Nos dias Mas ao mesmo tempo Pensar no ano Que ele é muito rápido Por isso que nós temos Que construir Dioturnamente Nós temos clareza Que no momento Que nós estamos vivendo Um momento de muita dificuldade Que o país está passando Além da pandemia Que a qual eu quero Nesse momento Solidarizar com todas as famílias Todas as pessoas Que têm perdido Entes queridos E aqueles que estão Passando por dificuldade Mas queremos dizer Que além dessa pauta Da pandemia Tem várias outras pautas Que o país Está passando por dificuldade A questão econômica Nós estamos vendo Claramente Hoje o debate Do auxílio Que é algo fundamental Para a população Menos favorecida As pessoas que mais precisa Entretanto O PT Tem dialogado Isso permanentemente Com a sociedade Os diretórios municipais As direções estaduais Os movimentos sociais Então Nós já construímos Diante desse diálogo Nós já temos vários Encaminhamentos Sobre o que o PT Pensa para esse novo momento Nós temos um plano De reconstrução Que está sendo apresentado Aí pelo partido Que trata dessas pautas Além disso Aquilo que está sendo A cada dia Destruído Por exemplo O país tem perdido A cada dia Empregos A população brasileira Está precisando De trabalho Nós estamos precisando De renda Nós estamos aí Com um problema seríssimo Que é o aumento Do gás de cozinha Que o cidadão Está lá sofrendo O combustível Tanto a inflação De maneira geral De maneira geral Então nós precisamos Discutir isso E o PT tem um plano Que depois nós podemos Apresentar esse plano já A sociedade já vai Tomando conhecimento Que esse plano Trata especificamente Dessa necessidade Que ao longo do tempo O país já teve Momentos de ganhos Que agora nós estamos perdendo Mas além do que nós já Apresentamos Num momento Em que nós governamos Nós precisamos pensar Para frente agora Nós temos que visualizar O que que a sociedade Diante nesse momento Está de fato Sinalizando E é isso que nós temos Que ver Nós não podemos apenas Apresentar O que nós já Construímos como governo Como partido Mas o que que a sociedade Precisa Para que a gente possa Estar Dialogando claramente Com a população Nós temos uma juventude Que precisa Cada dia De espaço E as dificuldades São tamanhas Para quem já está No mercado Trabalha Precisamente para quem Não precisa Nós precisamos Reformular A questão dos espaços Na universidade Porque nós temos Que inserir mais Jovens Nas universidades Mas com a Formatação Que possa ser Inovadora Porque a sociedade Exige isso Então nós temos Vendo aí Por exemplo A precarização do trabalho Quanto isso Tem sido um problema Para a sociedade De um modo geral Os jovens estão aí Eu lamento Quando eu vejo Um jovem Numa bicicleta Não menosprezando Mas aquele Não tem nenhuma Garantia de trabalho Ele está lá Pegando o ganho Diário Mas se acontecer Qualquer fatalidade Ali Parou Então a economia A renda dele parou Então nós temos Que estar amparado Ver como é que a gente Contempla Esse novo Espaço de trabalho Nós temos que pensar nisso Porque é algo novo Entretanto é necessário Que a juventude Que a sociedade Possa estar sendo contemplada Muito bem Eu só quero O vice-presidente Francimar Levantou aqui um dado Faltam 600 dias Para as eleições Se as coisas Continuarem desse jeito Quando as eleições Chegarem Um milhão e duzentos mil Brasileiros Terão morridos De covid Porque nós estamos Perdendo Números de hoje Quase dois mil Brasileiros por dia Pense nisso A gente volta já já Voltamos 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 Com os analistas Hoje recebemos O vice-presidente Do Do diretório estadual Do partido dos trabalhadores Aqui do Maranhão Felipe É vice-presidente Mas é quase presidente Né? Então eu queria Eu Levantei isso aqui No sentido Que Meu caro Vice-presidente Já presidente O mandato Atual Com Augusto Lobato E tal Depois de todos Os embrólios De todas as confusões Que é característico Do nosso PT Porque querendo ou não O PT ainda é Talvez o último partido Que briga entre ele Para sair unido Né? Tem muitas vezes Mas eu queria entender o seguinte Quando é que o senhor assume? E já dentro desse processo O senhor já pega um envelope Né? Pesado Não sei se vem lacrado Nacionalmente Por quê? Porque o governador Flávio Dino Indiscutivelmente Mesmo muitas vezes Abandonado pelo Lula Muitas vezes pisado Pelo PT Nunca deixou de ser petista Eu tenho uma grande desconfiança Que Flávio Dino Nunca foi comunista Né? Ele O Márcio Gerri Essa turma Sempre tiveram aquelas Paixões Petistas Dentro de si Mas O PC do B era mais fácil Porque eles poderiam comandar Eu pergunto o seguinte Qual é a chance Do senhor sendo agora já Presidente Poder me entender Não sei nem quando é que o senhor assume Porque ninguém entende Como é que ficou resolvido esse negócio O Flávio Que era um dos Pretensos candidatos A presidente da república Pode vir a ser O vice do Lula Já que o Lula fez tantos carinhos Tantos meigos com ele Quando o Lula estava por baixo E o Flávio Foi o que mais defendeu a Dilma E o Lula Nesse país Não há de se duvidar disso Que o Ciro diga Né? Como é que fica aí O senhor como presidente O senhor apoia Flávio Dino Como vice-presidente do Brasil? Felipe De fato a pergunta Além de ser extensa Né? Muitas perguntas Não é nada fácil O senhor vai mal dar Eu estava tentando diminuir Mas o PT Ninguém consegue diminuir O PT Não, mas você Tem já domínio das informações Por isso que você Elaborou essas perguntas Mas de fato É Trazendo Primeiro o PT Aparentemente as pessoas Pensam que ele é muito confuso É muita confusão Mas na verdade É o processo democrático Que é tentado A cada dia exercitar E com O exercício da democracia Muitas coisas ali Entre nós Nós compreendemos Algumas coisas Até a gente não compreende Mas no geral É dali que sai A constituição De todas O trabalho do PT Então A segunda É essa questão Da última eleição interna Do PT Foi uma eleição Em que tivemos Algumas dificuldades Alguns problemas E a direção nacional Após várias discussões E foi realmente extensa Nós chegamos a Definir A eleição foi em setembro E só em março De 2019 Que foi Feito um acordo Junto a direção nacional Com a direção nacional Em que o mandato Aqui no estado Ficaria dividido 50% Portanto O presidente Lobato Está cumprindo O período Que foi designado Logo após Possivelmente No início De 2022 Nós estaremos Assumindo a direção Para cumprir Os outros 50% Então eu acho que isso é uma coisa Muito tranquila Porque foi um acerto Que foi feito E a direção hoje Tem muita clareza Sobre esse momento E com isso Vai vir um momento Que o debate Vai estar muito acalorado De fato Que é o ano de eleição E nós sabemos Como é que funciona Esse processo Sobre a questão Do Flávio Dino O governador Flávio Dino Ele tem uma formação A origem dele É do PT Como o Márcio Gerri também Então são companheiros Que estão Eu digo assim Que estão emprestados Para o PCdoB Mas nós temos Um diálogo Muito afinado Nesse ponto Hoje O PT do Estado do Maranhão Faz parte Do campo de aliança Do governador Flávio Dino Compõe o governo Tem vários companheiros Que estão lá No governo Inclusive eu também Faço Trabalho Estou na assessoria E Além disso Lobato E vários outros companheiros E Nesse cenário O Flávio Dino Tem se colocado Nesse debate Muito próximo Do PT Foi quem E aí nós temos Que fazer essa ressalva Dos companheiros Ou camarada Que mais Defendeu O presidente Lula Nesse período Os outros Os outros Fizeram Até Alguns momentos Internamente A gente questionava Os governadores Que não falavam Com tanta veemência Como o Flávio Se posicionava Até por ter Muito domínio Também Do direito E ter também Lógico Um apreço Pelo presidente Lula E pela causa E é de esquerda Também Então a luta Convergia Em todos esses pontos Agora Sobre a questão De como o PT Irá Qual é a posição Do Flávio Dino Eu vi hoje Na fala do presidente Lula Ele sempre citava muito Por várias vezes O Flávio Dino Mas acho que esse debate Ele vai acontecer Vai fluindo E ele é um dos nomes Que é sempre lembrado No debate Ele tem feito Um governo Que nos representa E nacionalmente Também é um nome Que tomou Uma visibilidade Pelo trabalho Pela sua história Portanto não podemos Isso considerar Eu creio que Como ele No nível que ele está Hoje como uma liderança Nacional Esse debate Passa pela direção Nacional Passa pela direção Estadual E essa relação Também de proximidade Aqui no Estado Nos ajuda A fazer um debate Muito sadio Muito tranquilo E eu vejo Que isso Só faz Fortalecer O PT E a esquerda De um modo geral É isso aí Presidente Real De fato O governador Flávio Dino Sempre foi muito Próximo do PT O PT Nunca foi muito Próximo do governador Flávio Dino Luiz Pedro Uma última Pergunta específica Porque a gente Não pode deixar De brincar De bloqueio Compartilha Hoje Vocês vão ver Vamos lá Bem específica Uma resposta específica Também Você falou aí Que o PT Compõe Hoje O campo De apoio De alianças Do governador Flávio Dino E citou Alguns nomes Mas me parece Que o PT Inclusive Tem secretarias E tem órgãos Que estão aí Sobre Quais são Esses órgãos Olha Trazendo a memória Nós temos O Chico Gonçalves Que é secretário De direitos Humano Faz um trabalho Aliás É um do Brilhante É um trabalho Extraordinário E já está lá Desde o início Do governo Tem o Jôbert Que está na Secretaria de Trabalho Também está fazendo Um trabalho Extraordinário Ele vem aqui Presidente Pronto Importante O PT Teve até agora Ao final do ano Na MOB Na agência De mobilidade urbana Inclusive Eu era vice-presidente E nós agora A Criciele Que foi candidata A vereadora Ficou na primeira suplência Está assumindo A secretaria de junto Da SEGOV Da secretaria de governo E Além dela Tem vários outros Companheiros Que estão em espaço Da gestão Que cumpre Outras tarefas Lá dentro do partido Ou dentro do governo Portanto O PT é bem representado Junto Ao Governo do estado E além disso O que mais Nos Deixa Tranquilo É o governo A ação do governo Que nos representa Bastante Então É alinhado Naquilo que nós temos Como visão De governo Para um estado É Ao contrário De algumas pessoas Do PSB Que estão levando Um chutinho lá Né presidente Mas é assim mesmo Vamos brincar De bloqueio Compartilha Porque hoje tem que ter Não sei se nós somos Seguidores Um ao outro Nas redes sociais Presidente Mas enfim Entendeu o espírito Né Eu vou lhe mostrar Aqui umas figurinhas Umas mais carimbadas Do que outras Bota a primeira Aí Lioto Vamos ver Tá aí ó O presidente Atual do STF Luiz Fux O senhor bloqueia Ou compartilha Eu não costumo Compartilhar Entretanto Entretanto Eu Vou bloquear Vai bloquear o Fux Olha que o Fux Botou que o faquinho É que resolve Se o Lula Vai ser julgado Não no plenário Presidente Preste atenção Tá todo mundo Ajudando o homem A se livrar Do pepino Mas vamos bloquear Eu não sei Quem que vai se Lembrar De qual pepino Ainda tem muita discussão Quem é o segundo A governadora Rosiana Sarney Que já foi muito Amiga do PT O senhor bloqueia Ou compartilha Atualmente Compartilha Não tem um porquê Bloquear Eu acho que Divergências existem Mas sabemos Que a política Ela tá muito Acima desses detalhes O senhor apoiava Quando ela tava lá Nós fizemos parte O nosso campo Fez parte do governo Dela Tá perplexo Filipe Tô O Ocho O Ocho foi vice-governador No período Tá faltando Uma entrevista Nossa aqui Quando eu falar com ele Diga que nós estamos Agora né Eu falei Os velhos lá Tão com medo Da covid Tava quase certo Mas aí O Ocho diz Mas ele ainda vem ainda O Ocho é uma história O Ocho é maravilhoso Adoro ele Um abraço Eu sei que tu assiste Os analistas Nunca mais a gente se viu Desde a campanha Quem é o terceiro Opa Opa Ciro Gomes Presidente O seu bloqueio Compartilha Essa fotografia Olha O Ciro Ele mesmo se bloqueia Cada dia O que ele tem feito Aí não é pra menos Então bloqueia Assim Vocês acabaram Com o sonho Do infeliz Não Na verdade Não sei se ele sonhou Ou teve pesadelo Não sei Ele vai ter que nos responder Está vendo O que tinha que ter O bloqueio Para terminar Quem tem aí Eu não sei quem é Vamos ver O nosso senador Everton Rocha Que votou muito bem Outro dia lá Bloqueia ou compartilha Compartilha Everton Everton tem feito Um trabalho Relevante Como senador Sempre teve Uma posição Muito Muito clara Além disso Ele Mesmo estando Num partido Que hoje Apresenta Candidatura Mas ele coloca Claramente Qual é a linha Sobre vários pontos Então eu acho Que é um nome Interessante Importante Para o Maranhão Mas tudo Para o Brasil Presidente Uma pergunta rápida E uma resposta rápida Que o nosso tempo Já acabou Você não tem medo De voltarem A colocar o Lula Em situação ruim De novo? Olha Na política Eu citei lá Que não temos Que ter medo Muito bem Não precisa responder Mais nada Presidente Muito obrigado Pela sua presença Pela sua coragem E esse espaço Aqui É democrático Aberto A absolutamente Todos Aqui E pode vir Desde os representantes De Bolsonaro Até os representantes Do PSTU Com muita honra Desde que tenha respeito E todos os que vieram aqui Foram todos muito respeitosos Muito obrigado Muito bem Parabéns pelo espaço Pelo momento Eu quero agradecer A cada um O Felipe O Geraldo O Luiz Pedro Por essa oportunidade E de fato Também nós estamos aí Prontos para dar A nossa contribuição A sociedade E também as vezes Que fomos chamados Estamos à disposição Para ajudar 30 segundos Para ti É bom demais É um militante Assim Esse aí Que não tem medo De dizer as coisas E de ser petista É muito bom Entrevistar uma pessoa Dessa Parabéns Obrigado Luiz Pedro É só cumprimentar Nosso companheiro Camarada Francimar Melo E dizer que foi muito boa Que era Esse nosso papo Por aqui Muito bem Obrigado a todos Eu espero Que as conversas Trazidas a esta mesa Melhorem A nossa Sociedade O nosso país O nosso estado O nosso município Melhore a vida Do nosso povo É por isso Que nós fazemos Questão De trazer Todos os tipos De pessoas Todas as ideias A esse programa Pessoas de respeito Representantes De todos os setores E todas essas São bem-vindas Aqui E elas sabem disso Falam com a gente Eu quero mandar um abraço Para o pessoal De Timon Na pessoa Do Tenente Coronel Schneider Que encontrei com ele Recentemente No supermercado Eu sou um homem comum Eu faço minhas compras Eu lavo meu banheiro Eu lavo minha roupa E o Tenente Coronel Me abordou No Matheus E disse Em Timon Os analistas Também são assistidos E mando a ele Parabéns Porque foi um guerreiro E foi trezentos e poucos votos Sabia, Felipe? Lá no? Sozinho Um abraço A todos de Timon E aos outros Duzentos e dezesseis Municípios do Maranhão Tamo junto Até amanhã